Pô, foda-se, vamos continuar. Eu vi, eu vi, Nathan, o que que é? É, Django, às vezes a Steam só decide fazer merda no seu computador, sabe? E aí, quindinzinho, não tem como mandar uma mensagem pra eles? A Steam vai sair do Windows 7 e 8. É porque quem usa, né? Aí, ó. Gostosa, gostosa. O meu ótimo trabalho, eu me arrebentei pra conseguir esconder logo antes de ser peco. E é por isso que eu tô vivo. O acordo era tirar você daqui quando entregaste o âmbar. Sem âmbar, sem proteção, Luiz. Insistejo com os detalhes, hein, Aida? Perfeita, perfeita. Eu vou lá buscar agora, que tal? Esse é o sexto capítulo. O Leon. Nossa, o tricô dela é belíssimo. Ah, é, a Steam vai conseguir nadar pra casa, sim. Lascou-se. Lascado. Lascado. Eu tô ferrada, né? Porque, assim, eu tô sem munição, eu tô sem HP. Eu tô toda fodida. As animações são bem maneiras mesmo. Nossa, tem umas animações muito bonitas do Resident Evil. Minha faca tá quebrada. Nossa, eu tô muito lascada, mano. Lascada. Oi, VH, tudo bom? Eu tinha medo quando era criança. Eu também, eu assistia meu irmão jogando. Porque eu mesma, nossa senhora. Ai, Euda, que ódio. Toda lascada com a penha, né? Pelo menos tem um vendedor aqui. Espero que ele tenha munição. Moço, por favor. Eu te entendo, Ashley. Eu tomei chuva e peguei um resfriado também, amiga. Mas eu acho que você pegar um resfriado é o de menos na situação que você tá, né, Ashley? E assim... Dica mercantil. Passeio noturno. Já viu aqueles caras horríveis com tentáculos brotando em suas cabeças? Além de serem perigosos, também são um saco de matar. Mas eles têm uma fraqueza. Odeiam luzes fortes, cômodos como o sol. É por isso que eles não são vistos durante o dia. Então, se resolver dar uma volta à noite, é melhor levar umas granadas de atordoamento. Oh, de atordoamento. Cá entre nós. Eu nunca saio sem as minhas. Você mesmo pode fazer as suas usando a receita que estou vendendo, caso queira. Ah, bom saber, né? É, não gostei. Mas a gente já acabou de começar. Eu tô gostando da dublagem da Ashley. Vocês não tão gostando? De novo lança-foguetes, gente. Ó, tá 3 mil. Eu acho que eu vou comprar. Tá barato, vai. Não, um sprayzinho. Definitivamente um sprayzinho. É, então eu tô achando a dublagem bem boa, no geral, assim. Acho que eu vou montar um negócio ali elegante, sei lá das quantas. O que que tem aqui? Coronha para a Red 9. É a arma que eu tenho? Ela geme demais? Ah, mas isso era pior, eu acho, até no antigo. É, nossa, ó. Aí é bom, hein? Aí eu quero. Vou pôr um sprayzinho aqui. Vai ajudar na estabilidade, é muito bom. É, agora aqui, ó. Vamos pôr dois... Dois Belébiles? Eu esqueci o nome. Dois Rubis. Que aí já dá pra vender bem. Nossa, eu tenho três moedinhas. Pena que eu não tô perto do lado do joguinho. Aqui, ó. Três mil já vende por bastante. O que mais que eu posso fazer? Por enquanto, não muita coisa, né? Eu vou... Vender a minha... O que que eu ia vender? Lixo ou luxo não faz diferença. O que eu ia vender? Ah, não. Eu ia turbinar a minha faca. Reparar a minha faca. Ela não geme assim, pelo que eu vi. Ah, no original, né? No original. Mas esse em inglês, eu não sei como tá agora. Mas... Ai, tá tão de boa, eu achei. Os internos estão reclamando pra ver a calcinha da Ashley no remake. A galera tá reclamando disso, é sério? Mano, o que eu for? Pô, minhas armas tão tudo turbinadas, né? Pelo menos. Eu vou aumentar o poder da faca. E... Talvez a velocidade da recarga dessa arma. Mas eu quero comprar essa aqui, ó. Falta dois. Nossa, que absurdo. Pior que... Eita. O que que eu ganhei? 30% a frequência de bônus de fabricação de munição pra pistola. 15% de recuperação de vida pra erva verde. O que que eu ganhei esses? Olha, tem umas maletas diferentes. É do Deluxe. Agora apareceu pra mim. Mas não tinha uma vermelha também? Deixa eu ver. Eu tô com essa aqui de pólvora. Ela é muito boa. Eu tô com essa aqui... Ah, deixa eu tomar meu remédio, gente. Pera aí. Qual que eu ponho? Fabricação de cartucho de espingarda. Eu acho que do negócio da munição... É... Da fabricação de munição pra pistola é bom, né? Mas eu não entendi. Como assim? Mais 30% a frequência do bônus de fabricação. A vermelha acho que compra no jogo. Ah, tá. Aumenta as balas que ganha quando você faz... Tem uns bônus às vezes. Ah, então é bom, né? Acho que é bom esse, né? Vai ficar mais fácil de vir o bônus. Entendi. Acho que é bom. E o de cura também é muito bom. Pena que só dá pra pôr três, né? E agora? Será que eu ponho o de cura, gente? Vocês acham? Oi, Lufana. Tudo bom? É, então. Pena que pra curar precisa de erva verde, né? Que eu não tenho nunca. Então o spa não compensa. Eu acho que eu vou trocar esse aqui do... Da frequência do bônus de fabricação. Opa. Qual que eu troquei? Troquei o ursinho, né? Tá. Você cura mais com erva verde? Mas eu não tenho nunca erva verde. O problema é esse. Eu nunca tenho erva verde, gente. Eu vou deixar assim por enquanto. A minha maleta atual aumenta a maior taxa de obtenção de munição pra pistola. Essa aqui era de pesetas e essa aqui é de pólvora. Mas eu não vou fazer isso porque... Eu prometi que não iria ficar usando os itens do Deluxe. Porque aí não tem graça, né? A erva verde sempre aparece e pra mim não aparece nunca essa bosta dessa erva verde. Nunca. É muito raro aparecer erva verde pra mim. Eu não sei o que acontece. Eu precisava muito de umas ervas verdes, mano. Nunca tem. Ai, dá pra ver, ainda. Ainda bem que a chuva tá de boa, né? Ainda bem. Ainda bem. Que droga. Eu só queria umas ervinhas. Um HPzinho. Umas víboras. Uns peixes. Sei lá. Fortaleça as defesas. Essa é uma ordem direta do próprio Lord Saddler. Converta a área, além deste ponto, em uma posição defensiva pra que nenhum intruso passe. Estou disposta a fazer qualquer sacrifício pelo bem da fé honrada. Meus devotos fiéis. Construam uma fortaleza inabalável para mim. E se algum pagão for todo o suficiente pra invadi-la, façam com que ele pague com sangue pelos seus pecados perversos. Eu vi da calcinha. Mano, sério. Já chega com uns véio chatos. Ela diz isso, gritando. Tá bonito demais esse jogo mesmo. O Leon adora roubar dinheiro dos véio, mano. É incrível. Poxa, o véio caiu ali? O que tá acontecendo com aquele véio? Ah, ele tava rearmando... Ah, ele pisou na armadilha! É incrível. E aí Quem não gosta de roubar dinheiro dos velhos, né? Ih, tinha um tesouro ali embaixo Vamos voltar Ah, pelo menos ela cai de uns lugares assim, de boa Nossa, tinha um monte de munição pra cá E um tesouro por aqui Berilo vermelho Esse recurso azul não aparece nunca, não é? Nossa, mano, que saco Coloca pra fixar sem ser por tempo, aventura Pra ficar até o final da live O androide é muito bom, não é? No The Sims, ele é muito bom Cadê? Opa, peguei tudo, tá? Obrigada, amigo Olha como ele trabalha, né? Que orgulho Nunca vi Sim, você tem que ficar fazendo muita coisa na mesa de fabricar robô Aí o seu sim vai aprender Não tem como subir ali, né? Se fosse o Leon sozinho, ele subia Voltou já, né, gente? A internet, né? Ô, Ashley, não cai nos negócios, não, mano Eles vão subir aqui, será? Ai, 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 ai Meu Deus, que caos Calma, minha filha, eu tô viva, eu só tô no meio do fogo Nossa, mas aí, caos, né? Mas para de tacar a molotov em mim, caceta Eu não comprei a receita da granada de atordoamento, né? Nossa Nossa Eu, não, eu tenho no inventário, mas é... Para de tacar a molotov em mim Ashley, é só você levantar, amor Sai daí do fogo Eu perdi muito HP, só nessa briguinha, velho Que ódio Será que tinha como passar dessa parte no stealth? Aí, ó, eu só acho erva vermelha nesse caralho E esse recurso bosta, eu queria o outro recurso O que eu não acho? Anônimo, obrigada pelo sobregift Brigadinha, aí vem que ganhou do Anônimo Do Anonymous Para de acreditar isso, que inferno Tô ficando estressada Olha o tanto de recurso que eu tenho Dessa aqui E eu não tenho Mano, quem que tá jogando esses molotov, juro Ali Peraí, a vagabunda Agora eu sei como é, Nathan Opa Podia ser tipo uma bazuca, né? Aqui, assim Tipo, só do nada, assim Ah, uma bazuca Toma O que que ela tá agachada ali? Meu Deus do céu Ah, ali tem coisa Peraí Para de ser desgraçada Mano, sério Que ódio Como sobe ali, hein? Um já foi Depois de ter tomado 28 molotovs Diferentes dessa veia Senhora, como que sabe aí, mano? Pô, mas tem mais? Nossa, mano Esse lugar é muito ruim Tem que ir pra cima Pra subir, tá Que susto Mano, que susto Mano, sério Que susto Ô, na boa É desnecessário isso aí Vai, velho Você não tem uma ervinha Pra me curar Pelo amor de Deus Tô morrendo Vou ter que usar já, mano Eu não tenho cura mais Ah, dá pra pôr três iguais Da mesma cor, não é? Três da mesma cor Dá Mais do que Aí, ó Trinta mil e oitenta Mano, eu juro Eu tomei um susto muito grande Muito grande Oi, Nish Tudo bom? Acho que agora acabou Acho que agora acabou o que, Leon? Pelo amor de Deus Que susto que eu tomei O bichinho Tô ouvindo Acho que acabou Não acabou bosta nenhuma Olha o tanto de barulho de véio Não, esse véio quase me matou do coração, gente Que que é isso? É, Leon Exato Tem um tesouro por aqui Mas eu não sei aonde Acho que é em cima Suspeito demais Balão suspeito Boa, mais três? Dois, eu acho Eu consigo um negócio Pra deixar a minha mira melhor Vai lá Um forasteiro É isso aqui que o forasteiro faz Seu véio maldito Errei Vem Nossa, grosso, né? Você toma susto com a Ashley Brotando na tela Esse canto Ah, eu ia fazer esse canto Muito suspeito Que parece ter alguma coisa Ele tinha mesmo Ó, várias munição ali Uh, que delícia Gente, eu quero erva verde Erva verde Não tem erva verde? Esse jogo Oh, sério mesmo Esse jogo não dá erva Não, mas eu já assustei com a Ashley Também uma vez Na live passada, eu acho Falou que é fino O quê? O que é isso? O que é isso, gente? Como eu vim parar aqui? Eu só tenho 12 anos Olhou A Ashley é asmática Correu três passos E tá morrendo Parece eu Aí, a erva Mano, eu já achei Eu acho a erva de todas as cores Mas Não acho a verde Nunca Eu nunca acho a erva verde A aventura é que você é Sabe como é, né? Uma erva verde Mas, ó Faz 52 anos Que eu não acho Uma erva verde Nesse jogo Então, assim Por que eu tô achando tanta munição? Isso me parece suspeito Oi, hein Ó, que eu tô armada O que que é mandar? É, o jogo mandando eu esconder a Ashley Ah, meu Deus do céu É melhor eu de Leon, né? Ô, Tucas O que é isso? Que desrespeito comigo é esse? Não! Eu apertei e já pensei Nossa, Leon O que que é isso? Calma aí Eu apertei e já pensei Não Ai, que idiota Que ódio Por que que você vai puxar A lá branca? O tipo mais monogâmico Leon, pelo amor de Deus Meu Deus Abrir aquela porta ali Elas correm, mano Elas correm, mano É umas velhas que correm Vocês não são velhas Ah, não Ela recuperou Aí depois não sabe Por que que a faca quebra Meu Deus Meu Deus É umas velhas muito tanque Acabou a minha munição Ai, meu Deus A porta fechou Não acredito A porta fechou, não acredito Ai, não tinha necessidade Eu meio overkill Fazer isso que eu fiz agora Achei que elas não iam conseguir abrir ali E a Achei lá no armário Assim Nossa, eu sinto um desespero absurdo Nessas partes também Por que que eu não Ai, eu ia falar Por que eu não vou ser desesperada Vagabundo Velho desgraçado Leon, pai Meu Deus Leon Vem Não Acabou a minha munição Tinha um velho ali atrás Ai, meu Deus Eu tenho muita munição Dessa outra arma aqui Mas ela é muito ruim De usar de perto Ô, meu caralho Eu caio aqui No mesmo lugar Não estava Ainda bem que eu só vou admirar Vem, galera Uh Tem mais gente? Por que que a música não acaba? Careca não Vai, Leon, chuta O que acabou de acontecer Eu não sei Não Acabou? Que desnecessário Eu não mandei ela sair do armário Ô, me deu um negócio Nossa, eu tomo uma água Nossa, gente Ô É, Luda Eu sei Nossa Ainda está uma fraqueza Nossa, ela é muito assustadora Gente, está tudo bem Eu tenho todas as minhas curas Até que tomei pouco dano Para essa luta toda Vai Minha filha Você estava parada Dentro do armário O que você está reclamando aí? Quero uma curiosidade Fala Vê o vó de Vicky Eu larguei algum item Alguma munição Alguma coisa Lá em cima, eu acho Manivela do ponto Eu precisava de uma manivela Eu não sabia Nossa, gente Eu passei meio mal aqui Com esses gritos Com esses aquais chile me dando susto Com tudo isso Muitos sustos em poucos minutos Vai chegar uma tartaruga Adorno de cabeça elegante É isso Não, água no microfone Não, que tristeza O mercador era aqui do lado Não, ele já está longinho Não vou voltar não São as irmãs Bela Do outro Resident Evil Do novo lá Ah não Eu não tinha visto Eu que tinha uma escada no caminho Ah lá O leão podia pegar uma motosserra, né? Nossa, ia ser tão bom Não Não Toma, Ashley Então não toma, não Onde eu tenho que ir? Pra cá Mas pra cá Olha Ah, foi daqui que eu vim Nossa, ia ser tão bom Só usar uma motosserra Você se saiu muito bem Parece que não é a primeira vez Que você foge Esquisitões Não sei se isso foi um elogio Você se saiu muito bem Ela ficou escondida dentro do armário E depois me deu um susto Não, realmente Se o quesito Ashley geme Porque ela fica Parecendo que Ela tá o tempo todo Cansada E tudo bem Ela realmente Mas gemer de gemer mesmo Tipo a Ary E no LOL Não Coitada Ela não pode evitar Ser asmática Eu entendo ela É a Kaisa Que casinha boa Cheia de coisinha Nossa, Ivan É horrível Pólvora Deixa eu ver Como que tá meu inventário Tá muito bagunçado Já Oi Amy Por que você tá triste Acabei de consertar Minha faca Que raiva Vou deixar as pólvora lá E é isso Devia dar pra fazer mais coisa Com esse outro recurso Sério Porque só dá pra fazer Munição De umas armas Tipo do fuzil Que eu quase não tô usando Ou do Da outra arma Que eu nem tenho Consegui, Vicky Consegui Não precisava ter mudado Nesse lugar Ele nem reagiu Mendes é o nome dele Mendes é o nome dele Eita porra Ah não Acabou de ter uma fight Não teve cura Direito Não vou usar esse aqui Que aumenta a guerra Não Perdi Conta com a morte Conta? Sei né Nossa Foi muito rápido Conta Calma Calma Então deixa eu me preparar Aqui Porque mano Fudeu Nossa Fudeu muito Que merda Dá até vontade De voltar lá No mercador Mas eu não sei Se ele vai ter Nada que urge Que ajude Nada de útil Assim Beleza Vamos Vamos Vem Eu não vou entrar Nessa casa Não Ah não Você não está brincando Comigo Essa conta Como morte Mano Que raiva Oh sério Isso aqui vai ser punk Não Corre Não 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 se preocupe com eles Não se preocupe com eles É apenas um monte de velho Dá pra pular aqui Não dá O que tem nesse barril? Por que ele é vermelho? Ah eu explodi a Ashley Eu matei a Ashley E agora? Ótima hora pra E você hein? Você não morre não? Cara Que que é isso? Eu morri Não morri Não morri Tô viva Obrigada Eu não tenho munição Nessa arma Não me bate cara Pra que você me bater Desse jeito E agora? Aqui O Leon Mokamo Tá tudo bem? Temos que ir Tá de brincadeira Tá bem Ah mas eu não consegui Lutear aquela parte Não vai dar pra voltar Né? Nossa Olha o tanto de dinheirinho Uma faca É ali Não tinha como Né mano Pegar coisa Cacete É você que ele quer Se virmos ele de novo Fuja Olha o Leon Que ideia boa Ela nem percebeu Vou fazer meu trabalho O que que tá escrito? No passagem Oi Mokamo Tudo bom? Olha aí Alguma coisa Deve chamar sua atenção Ô difícil hein Tá ficando mais difícil Vou dar umas curas aí Pelo amor de Deus Lança O que que é arma motim Meu Deus Eu quero uma arma motim Mas eu não tenho espaço Não vem de uma curinha Escupeta É uma shotgun Eu gosto de shotgun Eu quero Mas eu não tenho espaço E agora? Vamos ver se eu consigo organizar Aqui pra ter Deixa eu vender Essa munição Ah ela é melhor Que a shotgun atual Que eu tenho? Cliquei né Então dava pra clicar De outro jeito? Acho que agora cabe Não cabe não? Dava pra segurar Ah justo Ah Vamos ver Comparar ela com a minha Outra Essa aqui né No caso Poder Ah não Ela é bem melhor já 5,6 Capacidade de munição 7 Velocidade de recarga Minha atual Eu sei que tá tudo na frente Mas eu tô falando Essa arma motim É bem melhor Gente Eu vou comprar E vender a minha antiga Arrebenta tudo Só vai sobrar Tá eu vendo a minha antiga Então posso vender Nossa ela custa muito né Dá até pra comprar A bazuca se eu quisesse Isso aí vale uma nota Dá pra comprar O lança-foguete Se quiser Tur-bi-nada Não, não, não A bazuca não Eu achei que essa aqui Era uso único Mano Eu tomei um susto Sério assim Eu vi a mensagem Lembra que é uso único Depois de eu tipo Aumentar tudo Me deu um negócio Mano Falta só um treco Pra eu Tô no normal Isso Tem coisas Que o dinheiro Não compra Não vai acabar morrendo Hein Ai Natan Trabalhar pra quê Tudo certo Galera Regnane é melhor Eu preciso do negócio Que melhor Eu tiro dela Porque Eu tô sofrendo Eu já salvei Pena Pena que a bazuca Eu uso único Mesmo Porque nossa Esse é tão bom Por que que ela tá me mandando tomar cuidado? Ninguém vai ser pra me mandar tomar cuidado Como você sabe que eu tenho que tomar cuidado? Como assim? Não é todo mundo desempregado? Você acredita? Como ela sabia A minha arma não é essa Por que que ele tá segurando essa? Você é um péssimo missionário Sabe o que, né? Ele é todo debochadinho Na careca, Leon Na careca Falou palavrão Ficou bravo Tá bom E o cara ficou olhando Tipo, foda-se Sabe? Eu agradeço Pelo dom Você quer apelar? Vamos apelar Ali, eu não quero apelar Assim, eu não queria mesmo Deixa Ah 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 Faca na careca Não era na careca Não era na careca Mas eu tava ali em cima Eu tava ali em cima, velho Eu tava ali em cima, sabe? Não tinha necessidade de eu descer Tava tão bem ali Espera aí Espera aí, moço Deixa eu só arrumar Aqui o meu inventário Você aguarda um minutinho, por favor Ô, mas essa escopeta Essa minha arma é escopeta? Ela é uma espingarda Não sei A minha 12 Tá muito boa Não vai imitar Não vai imitar A pedaço de pedra não, hein Para Ei Leon, era pra você ter desviado Mano, eu vou morrer Mas eu tenho uma cura Que que é isso? Eu tô acertando? Não tinha como fugir dali Ele veio muito perto Eu vou morrer Não tenho cura mais E ele ainda é debochado Leon, pelo amor de Deus Você tá morrendo, cara Uma curinha? Parece Curinha Não Eu apertei errado Eu saí do inventário Cadê o bicho? Ai, era atirar no negócio Não, dois tiros Era pra eu atirar no negócio Explodir ele Eu não quero ser julgada Leon, sobe! Leon, sobe! O Leon tá pegando fogo Ele não quer subir na escada Leon, é só subir Tá bom, ele não sobe Eu vou morrer Calma, gente Foi só pra testar Calma Chefe do vilarejo Sequências Ele fica vulnerável Ataque de facas Em sequência Tá bom Podia começar Da parte 2 Da fight, né? É o churras Não tem como Era só deitar e rolar Leon, sabe? Tá, eu salvei daqui, né? Tá tudo salvo já? Tá Deixa eu Não tenho o que fazer Eu não tenho munição Pra fazer Não tenho os bagulho Pra fazer Mais munição Nem nada Sabe? Uma espólvora louca Tenho muita escolha, não Deixa eu ver Comprar aquela receita De granada De atordoamento Falta 44 dinheiros Eu não acredito Eu vou vender Alguma coisa Aleatória Boas-vindas Upar o rifle? Já tá tudo upado Eu acho Eu não tenho dinheiro Pra upar nada Eu acho Vou vender Uma munição Pra fuzil Que já dá O dinheiro Que eu quero Nada mal Eu não vim De todas, né? Muito bem Como posso ajudar? Bom Divirta-se Criança Dá pra fazer Com isso aqui? Ah, eu sabia Que era com isso aqui Era a única explicação Pra dar tanto Desse negócio Tá, mas eu não tenho Muita munição, né? É o troco em bala Vamos lá, então Não tem muito o que fazer Bom, Ashley É aqui que nos despedimos Amiga Mano, por que que eu não consigo Desviar disso? Ai, eu apertei errado É por isso Opa Opa Agora Pra que perna, não é mesmo? Calma Que isso? Ele jogou duas? Nossa, uma erva verde bem na minha cara Ah, ele sempre joga dois? Tá Ai, esse eu tomei, era pra ter acertado ele no ar Não dá pra dar dois churros Ai, meu Deus do céu Cuidado aí, balançando esses trecos Corri? Ah, tá Não, ali Puta que pariu Ai, meu Deus Isso Eu tava tentando pegar munição Oi, titia, tudo bom? O olho dele caiu Tompa Leon, rápido Vai desmoronar tudo Leon, rápido O olho dele? Ah, não Não dava Ai, mano, eu não acredito Não, eu volto Não acredito O que que fazia? Ai, eu quero voltar Não, volta, por favor Jogo, volta Ah, valia dinheiro Tudo bem Era só dinheiro? É, então Se era só dinheiro Então menos mal Assim, não tô tão ruim O dinheiro Que eu não consegui pegar Hoje eu tô meio atrapalhada Com os comandos do jogo Não, assim Tipo, não é que eu tô tão bem de vida assim Mas era Se era, tipo, não era uma conquista Nem nada E dinheiro dá pra conseguir De outras formas no jogo Imagina a aventura Não vai mudar nada Ah, mas eles não iam deixar sair Sem Pegar o olho Se fosse pra alguma coisa Pior que eu tô pegando um monte de pedra E não tô conseguindo pegar os Negócio pra botar as pedras Não, não parece uma boa ideia, né? Tá caindo, né, gente? Vou esperar Voltar ao normal Pra continuar Tá vermelho Mas não caiu a live Pelo menos Vamos ver se volta ao normal Pra gente continuar Vou esperar um minutinho Não caindo tá ótimo, né? Mas eu não sei, não É, então Eu acho que é mais no bitrate Que tá caindo, né? Porque tá vermelho Mas continuar enviando Bastante o bit Tá falando Tipo, bastante quadro Por minuto Por segundo Parece que caiu o FPS da live Entendi Que estranho, né? Por que que não caiu de vez Ou sei lá Tá funcionando Mas não tá ao mesmo tempo Sabe? Mas tá ruim de assistir Ou eu posso continuar Tá muito ruim? O ruim é que fica um delay Absurdo, né? Pra vocês Bom Eu vou continuar então Mas tá com muito delay Viu, gente? Tipo, coisa de 15 segundos Assim, pra mais Deixa eu ver os resultados Do capítulo Ó, eu morri três vezes, vai Não foi tão ruim Podia ter sido muito pior Mas Foi um capítulo até aqui rápido Foi um capítulo até aqui rápido Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau